Cicatriças Eu deixei os niggas para trás Algumas amigas também Para seguir a minha vida em paz Já sou quarentona Mulher batalhadora Amiga e consiga Olélé Mulher charmosa Aventura Forma aventura E vai pensar, aventura Vamos dizer a minha vida doi Cuida a pensar, aventura Cariño, aventura Atenção, aventura Vamos dizer a minha vida doi Vamos dizer a minha vida doi De te, de te, de te Doi, de te, de te Vamos dizer a minha vida doi De te, de te Doi, de te Doi, de te Doi, de te Vamos dizer a minha vida doi Para o que você tem a minha vida doi Doi, de te Doi, de te Doi, de te Doi, de te Doi 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 Minichilho, Minana Issa, Onganito Loveli, Aymena, Aymena, Jassou Quarentona, Mulher Batalha Tora, Amiga e Consegnaira, Oléle! Minichilho, Minana Issa, Onganito Loveli, Aymena, 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 Ay E te reum. O corpo aqui de mim, Música Diz uma 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 Vou deixar nossa alentona Formar da alentona Vem vai toda a alentona Vem vai toda a alentona Cuida toda a alentona Vem vai 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 toda a alentona Obrigado.